Quarta-feira, dia 19 de junho de 2019. Data que está marcando o início do caso que mexeu com a sociedade da cidade de Nova Mutum. O assassinato da professora Rosângela. E é neste local que toda a história será desenrolada para assim ter um final. Ainda segundo informações obtidas pela nossa equipe de reportagem, o acusado chegou na manhã desta quarta-feira em Nova Mutum, se apresentou às 14h na comarca do Fórum da Cidade, com audiência marcada às 15h30 para os esclarecimentos diante a justiça. Tudo começou exatamente no dia 5 de janeiro deste ano, onde Rosângela foi vista pela última vez. Essa amiga dela viu entrar no carro com ele e ficou à noite procurando, mandando mensagem dentro do apartamento dela, sem ter como sair, porque ela também estava a pé e ela não apareceu. Na época, o principal suspeito do desaparecimento da professora era o empresário Alessandro Laustenschläger, que mantinha um relacionamento com a mesma. Após um trabalho de muita investigação entre as forças de segurança de Nova Mutum e do estado do Paraná, a justiça emitiu a prisão preventiva e o acusado foi detido então no dia 30 de janeiro, em Foz do Iguaçu, tentando cruzar a fronteira do país, onde se dizia inocente. Não omitir nada. Eu não sei o que aconteceu. Se ela sumiu, desapareceu, morreu, não sei. E depois de 14 dias do seu desaparecimento, o corpo da professora foi encontrado em um local de mata fechada, a cerca de 40 quilômetros de Nova Mutum. No final da tarde eu recebi uma informação para a gente estar verificando que supostamente o corpo poderia estar nessas adjacências. Então, nós fizemos contato com uma equipe que estava chegando de Diamantino, composta de policiais civis da Delegacia Regional e da Sessão Especializada da Mulher. E, felizmente, eles localizaram o corpo dela. Agora nós vamos concluir o inquérito policial e estar representando pela prorrogação da prisão temporária, se necessário, ou então pela decretação da prisão preventiva dele, encaminhando ao judiciário para que o Ministério Público possa estar denunciando e desenvolvendo o processo criminal. Onde, na época, a busca foi acompanhada por amigos e familiares. Pelas informações que o delegado nos passou, é realmente o corpo da minha irmã. E é isso, né? Aquela angústia que a gente estava acabou, digamos. Agora é só a dor que a gente está sentindo do inteiro, dos parentes que estão lá no Paraná, a gente não sabe como vai ficar também essa situação. Mas a gente agradece a Deus, primeiramente, e ao trabalho da polícia que foi encontrado o corpo da minha irmã. Reconhecimento do corpo, que foi feito pelos profissionais da Politec. Devido ao estado avançado de decomposição do corpo, alguns elementos ficam prejudicados para reconhecimento imediato. Mas nós conseguimos algumas imagens de tatuagens, de alguns elementos, objetos, né? Que batem com a descrição dos familiares e a hipótese é grande de que seja a pessoa vítima procurada. A princípio, a hipótese mais provável é que é um local de desova, onde ele deixou o corpo após o ato de homicídio, do provável homicídio. Um exame mais detalhado deste corpo pode encontrar algum elemento que indique qual foi a forma que ela foi morta. Depois de vários meses de muito trabalho realizado pela Justiça, Alessandro foi ouvido pela primeira vez no Fórum da Comarca de Nova Mutum, em audiência que durou cerca de três horas e que, após o seu término, o mesmo foi conduzido junto ao veículo do sistema prisional de Nova Mutum para a cadeia municipal, onde permanecerá até a conclusão do caso. Música 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 Música